Música Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,24% em julho. Com isso, em 12 meses, a inflação oficial foi para 2,71%, bem menos do que o piso da meta estabelecida pelo governo, que é de 3% este ano. Segundo o IBGE, foi o menor resultado para 12 meses desde fevereiro de 1999. No sistema de metas, o objetivo atual é a inflação de 4,5%, com uma faixa de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. E o governo informou que não pretende aumentar a alíquota do imposto de renda. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Oi, Carolina, é isso mesmo. Olha só, o governo esclareceu ontem à noite, por meio de nota, que a Presidência da República não vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de aumento da alíquota do imposto de renda, como você falou. Segundo esse texto, Carol, o presidente Michel Temer fez ontem um discurso, menção genérica a estudos que são feitos de forma permanente pela área econômica do governo. E aí, de acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, esses estudos são focados prioritariamente no corte de gastos e redução das despesas, justamente para evitar, na tentativa de evitar, um aumento da carga tributária brasileira. A nota finaliza aqui, dizendo que é com esse foco que o governo vai continuar trabalhando. Aí, ontem também, viu, Carol, o ministro da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles, em uma entrevista a jornalistas lá em São Paulo, depois de participar de um evento do setor automotivo, ele reforçou essa posição e disse que aumento de impostos só em último caso. Vamos ouvi-lo. Na medida que a economia produza mais, arrecada mais imposto. Porque na medida que produz mais, existe mais a arrecadação de ICMS, ISS na área de serviços, PIS, COFINS, etc, etc, etc. Quer dizer, todos os impostos, chamado valor agregado, crescem. Se as pessoas ganham mais, tem mais gente empregada, mais imposto de renda. Então, independente de alíquota, o fato concreto é que, sim, nós esperamos uma arrecadação forte no próximo ano. E isto será o fator mais importante. É a recuperação, o maior crescimento do país. Não é aumento de imposto. Aumento é só em último caso. Nós temos falado isso sistematicamente. Como se houvesse a menção a questões de estudos, etc, por uma questão de transparência, eu acho que deve ser falado. Inclusive, para sentir a reação da sociedade, evidentemente, por uma reação forte, normal, legítima. Bom, vou falar um pouco agora da agenda do presidente Michel Temer para essa quarta-feira, aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, o presidente tem uma série de compromissos aqui no Palácio do Planalto. Ele recebe, por volta das três e meia da tarde, tem uma reunião com ministros de governo. Entre eles, o próprio ministro da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles. Também o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. E também da Secretaria-Geral da Presidência, o Moreira Franco. Além do senador Romero Jucá, que é líder do governo no Senado Federal. Depois, o presidente tem uma audiência com o presidente do Grupo Abril, Walter Longo. E aí, no último compromisso previsto para essa quarta-feira, na agenda dessa quarta-feira, está uma reunião com o deputado federal Paulinho da Força, juntamente com integrantes da Força Sindical. Agora, antes, agora pela manhã, o presidente viajou lá para o Rio de Janeiro, onde ele participa daqui a pouco de um evento. Quem está lá e está acompanhando tudo e tem os detalhes é a nossa repórter, a Natália Mello. Bom dia, Natália. Olá, bom dia. É o Encontro Nacional de Comércio Exterior, um dos maiores fóruns de diálogo entre empresários e governo. O tema deste ano aqui é reduzir custos para exportar, reindustrializar e crescer. E conta com a presença de vários estandes, workshops e seminários, entre outras atividades. Para tratar de desafios e melhorias para o setor, o evento reúne aqui no Rio de Janeiro, representantes do comércio internacional, além do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e o presidente da República, Michel Temer, que deve falar logo mais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Natália. E o presidente Michel Temer anunciou uma nova remuneração do FGTS, que vai transferir este ano mais de 7 bilhões de reais para as contas dos trabalhadores. A medida provisória que liberou o saque das contas inativas do FGTS também aumentou a remuneração das contas individuais do fundo, ao distribuir 50% do resultado obtido no exercício financeiro anterior, pelo uso dos recursos no financiamento de programas de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. O aumento da remuneração das contas do FGTS passou dos atuais 3,7% ao ano para 5,5% ao ano. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do fundo de garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões. Em quinta-feira, você não pronuncia. Então, eu pré-anunciei aqui. É, viu, Flávio? É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do fundo de garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o fundo de garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Pela primeira vez na vida, há uma distribuição dos lucros do FGTS. Então, isso é o que muda. A regra que está lá na medida provisória, ou na lei, que já se transformou em lei, é que 50% do lucro líquido do fundo de garantia será distribuído a todos os trabalhadores que têm conta até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Então, nós vamos pagar a todo trabalhador, aquele que tinha conta, até 31 de dezembro de 2016. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior direto do Rio de Janeiro. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho